E as instituições que integram a rede de controle assinaram um termo de responsabilidade para o uso do sistema de georreferenciamento de obras públicas, os geo-obras. Representantes da Controladoria Geral da União em Mato Grosso, Ministério Público Estadual, Auditoria Geral da União, Delegacia da Receita Federal e Tribunal de Contas da União assinaram um termo de uso do sistema geo-obras, que objetiva aumentar o controle sobre as obras públicas, reduzindo casos de desvio de recursos e obras inacabadas. Diminuir as crowds, a incidência de retrabalho dessas obras, o controle de acompanhamento dessas obras a localização geográfica de todas essas obras. Então, temos vários controles em cima das geo-obras. Ele é o primeiro sistema do Brasil e até então um dos únicos que controla todas as obras, as suas fases de execução e controla também geograficamente a localização das obras. A rede de controle foi instituída em 2010 e agrega oito instituições de Mato Grosso, que desenvolvem ações direcionadas à fiscalização, ao combate à corrupção e ao incentivo ao controle social. Tendo acesso a esse sistema, ele auxilia, são informações que possibilitam ter uma informação rápida, um acesso rápido à parte de procedimentos solicitatórios e execução de obras realizadas com recursos públicos. O secretário da SECOPA, Maurício Guimarães, esteve presente no evento e falou da importância dos geo-obras, principalmente para as obras de mobilidade urbana para a Copa de 2014. É uma ferramenta importantíssima e que tem ajudado não só a sociedade, mas nós também que estamos na execução. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto